Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias. A primeira edição deste sábado, vamos aqui conversar muito sobre o nosso Vasco da Gama. E é aquele esquema, né? Você que está chegando aqui pela primeira vez, é a sua primeira vez aqui no canal Machão da Gama, dá uma moral, se inscreva aí, vai no botãozinho vermelho, se inscreva, faça parte aqui da nossa família que todos os dias a gente tem dois conteúdos aqui sobre o Gigante da Colina. Um de manhã e um na parte da tarde. Esse aqui está saindo um pouquinho atrasado, não era para ter saído de manhã, está saindo no iniciozinho da tarde, mas hoje à noite teremos mais um vídeo aqui no canal Machão da Gama. Bom, vamos falar aí sobre a busca por um novo treinador. Será que realmente vai vir um novo treinador para o jogo contra o Bahia? Ou será que o Vasco realmente vai com o Emílio Faro aí até o final da temporada? Dúvidas, incertezas, o Vasco em silêncio, o Vasco não se pronuncia. Enfim, no momento muitas especulações em torno dessa questão do treinador do Vasco da Gama. Vamos falar sobre o Vasco e Bahia, informação de ingresso, muita gente querendo saber. Enfim, muita coisa para a gente conversar depois da vinheta. Antes de rodar a vinheta, eu tenho um recado da OneFootball. Você que ainda não tem OneFootball no celular está dando muito mole, né? Mas vai parar de dar mole nesse momento. Vai aqui na descrição desse vídeo que tem o link do OneFootball. OneFootball é um aplicativo gratuito de futebol e lá você pode assistir futebol ao vivo. Isso mesmo, o campeonato alemão, por exemplo, você assiste de graça no OneFootball. Além do campeonato alemão, tem campeonato chinês, tem vários campeonatos europeus aí que você pode assistir de graça no aplicativo. É de graça mesmo, não tem que pagar nada por isso. Baixou, escolhe o jogo que você quer assistir e assiste. Pronto, não tem segredo, não tem pegadinha, não tem mistério. E além disso, você tem informações do Vascão também na tela do seu celular. Basta você colocar o Vasco como seu clube do coração. OneFootball, aplicativo parceiro aqui do canal Machão da Gama. E agora a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos. Começando mais um vídeo e começo com o recado da 1xbet. Você que quer começar a fazer as suas apostas esportivas, encontrou o seu lugar. 1xbet, site parceiro aqui do canal Machão da Gama. No comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xbet e tem também o nosso código promocional. Você fazendo o seu cadastro lá na 1xbet, no link que está no comentário fixado, além de você ajudar aqui o canal Machão da Gama, você vai ganhar um bônus. A 1xbet te dá um bônus para você começar a apostar. Isso mesmo, se você botar R$10, ela vai dobrar o seu depósito e vai virar R$20. Se você botar R$20, vai virar R$40. Se você botar R$50, vai virar R$100. E assim por diante. Um grande incentivo para você começar a fazer as suas apostas esportivas na 1xbet. Está tudo explicadinho ali no comentário fixado. Tem o link e tem também o código promocional aqui do canal. Bom, e a gente começa esse vídeo, esse vídeo de sábado, com uma grande notícia. Roberto Dinamite, que estava internado, está aí se curando de um câncer. Tem sido aí um guerreiro, né, Roberto Dinamite, e recebeu alta do hospital. Publicou hoje um vídeo no seu Instagram, mandando um recado ali para todo mundo. Não só para os vascaínos, né, porque o Roberto Dinamite é querido por todas as torcidas, por todos os amantes de futebol. É um cara realmente incrível, um cara diferente. E, bom, tranquilizou todo mundo, né, porque a gente estava preocupado com o Dinamite, estava internado, a gente tinha poucas informações, mas está tudo bem. E ele já está indo para casa, teve alta hoje de manhã no hospital. Então, vou deixar o próprio Roberto Dinamite, né, dando essa excelente notícia para vocês. Fala, pessoal. Saindo agora do hospital. Às 20h da manhã, indo para casa, graças a Deus. Vamos descansar um pouco mais, ficar com a família, ficar mais forte. Se Deus quiser, agora logo vamos estar bem. Grande abraço a todos aí. Obrigado pela força, pelas remunerações. Despedir isso aí que é muito importante nesse momento. Valeu. Tamo junto. Então tá aí, né, notícia maravilhosa. Melhoras aí, uma ótima recuperação em casa para o nosso ídolo Roberto Dinamite. É forte e vai superar todas as adversidades. Bom, vamos falar aqui agora de Série B de Campeonato Brasileiro. Hoje a gente tem aí mais alguns jogos, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas o único jogo que realmente interessa ao Vasco da Gama é o que vai acontecer às 19h. O Sampaio Correia recebe lá em São Luís, o Areão, o CRB. E se o Sampaio vencer a partida, vai se aproximar do Vasco, né? Vai ficar seis pontos do Vasco. Vai empatar ali com a Tombense, né? E vai ser mais um ali nessa briga, junto com o Sport, Tombense e o Vasco que tá ali na quarta colocação. Então seria interessante hoje um tropeço do Sampaio Correia, né? Um empatezinho ali contra o CRB, uma derrota, etc. Mas, sinceramente, eu acho muito difícil que o Sampaio não vença o CRB. Até porque o Sampaio Correia jogando lá em São Luís do Maranhão tem um aproveitamento sensacional. Venceu o Vasco, inclusive, lá em São Luís, né? Jogando em casa, o Sampaio Correia vai muito bem. O problema do Sampaio é quando sai lá de São Luís, aí não consegue vencer. Então é bem provável que o Sampaio hoje também se aproxime. Ficaria seis pontos de diferença do Vasco. O Vasco tá dando muita sopa pro azar nesse momento crucial do campeonato. Tem que acordar, tem que começar a vencer, tem que começar a pontuar fora de casa, né? Se não vencer, pelo menos traz um pontinho fora de casa. Não dá pra ficar perdendo fora de casa toda rodada. E a nossa sequência agora é bastante complicada, né? Dos próximos quatro jogos, três são fora de casa. Se o Vasco perder esses três jogos, vai se embananar todo no campeonato, né? E o que me deixa, assim, preocupado de verdade, é que a direção, o Vasco em si, passa, assim, um ar de que tá tudo bem, né? Que não tem problema. Essa coisa de vai empurrando tudo com a barriga, cara. Isso tá me incomodando de uma forma... O Vasco realmente tá brincando com o azar, cara. Ainda bem que o nível da Série B é muito fraco. Senão a gente já tava todo embananado aí, todo complicado. Mas o Vasco tá fazendo de tudo pra se complicar aí no campeonato. Enfim, o próximo jogo do Vasco é contra o Bahia, né? No próximo domingo, dia 28. Então o Vasco tem aí uma semana pra trabalhar, né? Vai ter uma semana livre até o jogo contra o Bahia. Inclusive, informações de ingressos aqui sobre o Bahia e o Vasco, que muita gente tava me perguntando, né? Porque a informação que tinha aí era que os ingressos já tinham esgotado, etc. Bom, o Vasco hoje publicou uma nota oficial informando que recebeu a confirmação do Bahia que as vendas de ingressos para o setor visitante da Arena Fontenova serão retomadas na próxima quinta-feira, dia 25 de agosto. Os preços do ingresso serão de R$ 80,00 na inteira e R$ 40,00 na entrada. Os torcedores do Vasco poderão comprar os seus ingressos no site oficial da Arena Fontenova, que é itaipavarenafontenova.com.br ou presencialmente nas breterias da Arena Fontenova. Então, a partir aí da quinta-feira, dia 25, as vendas serão retomadas e o torcedor vascaíno, que foi esse jogo, pode comprar o ingresso para assistir a partida. Bom, como eu tava dizendo aqui, completando o raciocínio, né? O Vasco tem uma semana pra trabalhar pra esse jogo aí contra o Bahia na Fontenova e a expectativa era que nessa semana, né, chegasse o novo treinador. Que o Vasco anunciasse aí um técnico pra essa reta final e também já pra planejar o ano de 2023. Mas os dias vão passando, os dias vão passando e volta aquela possibilidade. Emílio Faro vai continuar? Será que Emílio continua como técnico pro jogo contra o Bahia? O auxiliar que por diversas vezes, né, já deixou claro que não tem a intenção de ser treinador, que não quer continuar, mas o Vasco vai empurrando com a barriga, né? O Vasco vai empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, como tem feito durante toda a temporada, né? O Vasco vai ser treinador desde a décima rodada. E desde a décima rodada o Vasco não teve competência, a diretoria do Vasco não teve competência de conseguir um treinador pra sequência da Série B. E assim, mesmo vivendo um momento bom, né, porque o Vasco tá com acesso encaminhado, de certa forma. Não é pra um treinador que vai chegar no desespero, etc e tal, mas mesmo assim a diretoria não consegue, né, anunciar um treinador. E existe sim a possibilidade do Emílio Faro continuar no comando técnico do Vasco. E cada dia que passa, essa possibilidade fica ainda maior, né, do Emílio realmente continuar, não só pra esse jogo contra o Bahia, como pra sequência aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu diria até que o Vasco vai pra esse jogo contra o Bahia com o Emílio Faro no comando. E aí vai continuar pagando pra ver, né? Se perde do Bahia, depois não consegue ganhar em casa do Guarani, aí a coisa vai ficando mais insustentável. Vamos tentar no desespero arrumar um treinador. Mas conhecendo, né, as coisas como funcionam no Vasco, eu apostaria que o Vasco vai de Emílio Faro, vai continuar empurrando com a barriga essa situação. Quem se manifestou sobre um possível interesse do Vasco foi o treinador Wanderlei Luxemburgo, né? Luxemburgo que sempre é especulado no Vasco, né, quando tem uma mudança de treinador. O portal vascaíno.net entrou em contato, né, com o Wanderlei Luxemburgo. Ele que tomou a decisão de voltar a trabalhar com o futebol. Ele estava sendo candidato ao Senado, né, lá em Tocantins. Deu um problema lá na candidatura e ele vai voltar a trabalhar com o futebol. E segundo a apuração do vascaíno.net, o Luxemburgo tem um carinho enorme pelo Vasco e dificilmente recusaria uma proposta caso chegasse a uma oferta do Vasco. Eu vou dar a minha opinião aqui. Gente, Luxemburgo não, né? Estamos em 2022 para 2023. O Vasco pensando aí com a situação da SAF, 777. O pensamento hoje é de coisas maiores, né? De brigar por uma situação diferente. Luxemburgo não dá, né? Com todo respeito ao treinador, que realmente é um vitorioso, ganhou tudo, mas ficou para trás, né? Está ultrapassado, enfim. A última passagem do Luxemburgo aqui no Vasco foi muito ruim. Ele pegou o Vasco ali em 2020, tinha 13 rodadas para livrar do rebaixamento e não conseguiu, né? Então, assim, eu acho que não tem cabimento nem especular o nome do Luxemburgo. E os outros nomes que estão aí no mercado? Renato Gaúcho, Gustavo Morínigo, né? Que foi demitido recentemente do Curitiba. O Marquinhos Santos, que saiu do Ceará. São nomes que estão aí, né? No mercado são as opções de momento. Então, é difícil também pensar num novo treinador para o Vasco da Gama. Inclusive, uma curiosidade, né? O Paulo Brax, enquanto esteve no Internacional, só contratou treinador estrangeiro lá para o Internacional, né? Em nenhum momento ele contratou treinador brasileiro. Então, ele tem, né? O Paulo Brax tem essa tendência aí de olhar com carinho para o mercado sul-americano. Será que ele não está conversando aí com treinadores de fora do Brasil? Existe também essa possibilidade. Mas será que chegaria para agora, para essas três rodadas? Ou só para 2023? Muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. Poucas respostas. O Vasco, através do Paulo Brax, do Carro Brasil, não vem a público falar. Então, fica esse monte de especulação, né? Fica Emílio Faro. Vem Renato Gaúcho. Vem Morínigo. Vem um treinador que está fora do país. Enfim, cara. A gente só vai saber realmente quando acontecer. No momento, a gente está naquela zona cinza, né? Onde o Vasco não manda. Onde o 777 também não manda ainda. O Vasco está meio que empurrando com a barriga, né? Como tem sido aí durante todo o campeonato. Mas eu quero a sua opinião. E você? Manteria Emílio Faro até o final? Ia atrás de um novo treinador? Quero saber a sua opinião. Deixa aqui no canal que é muito importante. Eu, Juninho, iria atrás de um novo treinador. Ah, Juninho, quem é esse treinador? Não sei, né? Se fosse para eu escolher o novo treinador, me dá o salário. No caso do Brasil, me dá o salário do Paulo Brax e dá a responsabilidade para mim. Responsabilidade de escolher um novo treinador é deles, né? Eles que tem aí que procurar. Tem scout, não sei o que, etc. Eles que tem que ir atrás de um treinador. Mas eu acho que é muito arriscado manter o Emílio Faro até o final. Enfim, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, vascaínas. Até a próxima. Fui. Fui.